Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Emirata aqui mais uma vez e hoje pra fazer com vocês aqui três questões de matemática da banca PR4. Essas três questões da banca PR4 apareceram em um concurso de assistente administrativo lá da UFRJ. E esse ano também teremos uma prova aí bem concorrida, né, da UFRJ, também da PR4 e o cargo aí que tem mais vagas é o assistente administrativo. Se você for fazer essa prova, dá um feedback aqui pra mim, fala aqui embaixo porque eu sabendo que tem bastante pessoas que estão aqui no canal, que são inscritas aqui no canal e vão fazer essa prova aí, eu monto o material, monto algumas lives aí pra gente, tá legal? Mas você tem que dizer aqui embaixo pra mim, ó, eu vou fazer a UFRJ, beleza? Sem mais conversa, vamos começar essas três questões da banca PR4, concurso assistente administrativo da UFRJ, agora. Bom, a iniciação da leitura da primeira dica o seguinte, ó, Se escolhermos ao acaso um número do conjunto, um, dois, três, tal, 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 até o trezentos, a probabilidade de sair um número que não seja múltiplo de 4 é D. Bom, então a questão tá falando aqui de probabilidade. Olha só, probabilidade, pessoal, é sempre algo que eu quero dividido por tudo que eu tenho, tá legal? O que eu tenho aqui são trezentos números. Eu tenho aqui um total de trezentos números, isso daí é molezinha, né? Começou do 1, terminou no trezentos, eu tenho trezentos números. Então esse trezentos aqui vai ser a parte de baixo, vai ser o meu espaço amostral. Tá, então, beleza, vamos lá, vamos se organizar aqui. E o que que eu quero? Que esse número não seja múltiplo de 4. Tá legal? Então desses trezentos números aqui, eu tenho que pegar os múltiplos de 4 e excluir. Quantos são os múltiplos de 4 que eu tenho do 1 até o trezentos? Trezentos. Primeiro, múltiplo de 4. O primeiro, vou colocar aqui, o primeiro vai ser o 4. Tá legal? Múltiplo de 4. A partir do 1, o primeiro é o 4. O segundo é o 8. O terceiro é o 12. O quarto é o 16 e assim por diante. E assim por diante até chegar no último. Galera, pra saber quem é o último, primeiro, o múltiplo de 4 vai sempre de 4 em 4. 4, 8, 12, 16, depois ele seria o 20, 24, 28, 32. Assim por diante. Quando os números, você quer saber se ele é múltiplo de 4, é que cada número desse daqui, ele é divisível por 4. E pra que um número seja divisível por 4, por exemplo, se você pega o número aqui, ó, exemplo que não tem nada a ver com a questão, mas pra que a gente possa entender um pouquinho melhor. Imagina aqui o 932. Esse número aqui, ele é divisível por 4. Sabe por quê? Porque pra que um número seja divisível por 4, independente do tamanho desse número, você precisa avaliar apenas esses dois numerozinhos aqui. 32. 32 é divisível por 4? É. 32 dividido por 4 dá 8. Então 932 é um número divisível por 4. Tá? Então grava isso daí, grava esse bizu. Números divisíveis por 4. Independente do número, aqui, ó, 1.838.416. Não me importa que número é esse, me importam os dois últimos números, os dois últimos algarismos. Juntos ele forma o número 16. 16 é divisível por 4? É. Então esse número aqui, 1.838.416, também é divisível por 4. Por que que eu tô falando isso? Eu preciso saber quem é o último. E o último aqui é o 300, ó. O 300 é um número divisível por 4. Por que que eu sei que 300 é um número divisível por 4? Porque os dois últimos algarismos é o 0. 0 é divisível por 4? É. 0 dividido por 4 vai dar 0. Show? Ah, Reinaldo, eu não entendi muito bem isso daí, não. Não tem problema. Você precisa saber quem é o último ali também, pra gente poder fechar esse conjunto aqui. O último você vai dividir por 4. Se não fosse o 300, você diminuiria. E por aí vai até achar o resto 0. Mas aqui, ó, 30 dividido por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Para 30 faltam 2. Baixa ali o 0. Então agora eu tenho 20 dividido por 4, que dá 5. 5 vezes 4, 20. Para 20 não faltam nada. Tá legal? Então eu tenho aqui, ó, todos esses números aqui. E tem alguns que eu não sei quantos são. Só que eu preciso saber quantos são esses números aí. Se você perceber, ó, se de um pro outro aqui eu tô sempre somando 4, a gente tem aí um outro assunto dentro da matemática. A gente tem aqui uma progressão aritmética de razão 4. Progressão aritmética de razão 4. Eu preciso saber aqui quantos números tem aqui. Você precisa lembrar, sabe de quê? Do termo geral de uma progressão aritmética. O termo geral da progressão aritmética é AN, que é o último termo, é igual ao A1, que é o primeiro termo, mais N menos 1, vezes a razão. Tá legal? Então, para fazer essa questãozinha aqui, era bom também que nós soubéssemos que isso daqui é uma progressão aritmética de razão 4, em que eu preciso saber quem é a quantidade de números. Quantos números múltiplos de 4 existem do 1 até o 300? O primeiro é o 4, o último é o 300. Mas quantos tem ali dentro? Então, vou oferecer essa continha aqui. AN é o último, logo ele é o 300. A1 é o primeiro, então ele é o 4. N menos 1 eu não sei, né? Porque eu quero saber. N menos 1, vezes a razão. A razão é o valor que eu tô sempre somando aqui. Eu tô sempre somando 4, então a razão é 4. Resolvendo isso daqui, esse 4 ele tá somando, ele passa pro lado esquerdo subtraindo. Então, do lado esquerdo eu vou ter 300 menos 4 é igual a... Aí eu posso aplicar a distributiva aqui ou não, vou deixar assim mesmo, ó. N menos 1, tá? N menos 1, vezes esse 4 aqui. Por que eu posso fazer isso? Porque eu faço essa conta aqui, você entende que vai dar 296 é igual a N menos 1, vezes 4. Tá? O que eu posso fazer? Vou pegar esse 4 aqui, passar ele pra baixo do 296 dividindo. Então eu vou ter 296 dividido por 4, tá? A questãozinha aqui de progressão aritmética. Se você não sabe progressão aritmética, eu convido você também a conhecer o meu método, né? De resolver isso, que é o método REI, um curso de matemática completo. Matemática e raciocínio lógico voltado pra concursos públicos, tá? Se você quiser conhecer pelo menos a página, o link dele tá aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo. Seguindo aqui, ó. 296 dividido por 4 vai dar 74, tá? Pode acreditar em mim, ó. 74. Tudo isso daí vai ser igual a N menos 1. Esse menos 1 vai pro lado esquerdo como mais 1. Então N é igual a 74 mais 1, 75. Então a quantidade de múltiplos de 4 ali são 75 múltiplos de 4. O problema não tá pedindo isso. O problema tá pedindo a probabilidade dele ser o quê? Dele ser um número não múltiplo de 4, tá? Na hora que você for escolher um desses números aí. Então o que eu posso fazer? Vou separar aqui pra não ficar muito embolado. Olha só, probabilidade. Galera, probabilidade. É o que eu quero. Olha, desses 300 aqui, eu só não quero 75. Então de 300 eu tiro 75, eu vou ter aqui 225. Tudo isso daqui vai ser dividido pelo total, que são 300. Tá legal? Então probabilidade. Tudo que eu quero sobre tudo que eu tenho. O que eu tenho são 300 números. O que eu quero? 225. Por que 225? Porque eu tenho que tirar esses 75 daqui. Que são 75 múltiplos de 4 e o problema não quer ele. Tá legal? Então fazendo isso daqui eu vou ter que fazer uma divisão, né? Então eu vou simplificar. Vou simplificar aqui, ó. Eu sei que dá aí por 25, dá até por mais do que isso, né? Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou devagar, porque eu sei que muita gente que não tem facilidade de simplificar. Nesse caso aqui eu tenho que fazer isso, tá? Em cima e embaixo eu vou dividir por 5. Quando eu divido embaixo por 5, fica mais fácil, ó. Dividindo aqui 300 por 5, vai ficar com 60. Porém, quando eu divido 225 por 5, vamos ver quanto é que dá isso, ó. 225. Aqui, ó, rascunho. 225. Tudo isso dividido por 5. Tá aqui, ó. 22 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20 para 22, faltam 2. Baixo 5 ali, ó. 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 vezes 5, 25 para 25 não falta nada. Então, isso daqui é 45 sobre 60. Tá claro pra vocês aqui que isso daqui também é divisível por 15, tá? Tanto 45 quanto 60 são divisíveis por 15. 45 dividido por 15 vai dar 3. 60 dividido por 15 vai dar 4. E aqui eu não tenho mais como simplificar, já que 3 é um número primo. Eu não tenho divisor comum em relação ao 4. Então, a resposta é que a probabilidade são 3 quartos. Sendo 3 quartos, eu tenho a letra C como nosso primeiro gabarito aí da primeira questão, da PR4, cargos de assistente administrativo. Questão muito técnica, tá? Não fica com medo não, fica comigo até o final. Se você for fazer essa prova, no mínimo, você tem que ver as outras duas questões também. Vocês vão ver que é até um pouquinho mais simples, tá? É... Questão muito técnica. Você tem que saber o conteúdo, você tem que saber o conceito. Então, por isso que eu te convido lá, mais uma vez, né, a clicar no primeiro link aí dos comentários. Primeiro não, né? Onde vai estar lá? Meu curso. E você vai conhecer a página, tudo que é oferecido a você. Uma outra maneira de você também ter acesso a esse curso completo de Matemática Básica é sendo membro aqui do canal. E como você faz para ser membro? Agora é na descrição. Aqui no Saiba Mais, no Leia Mais, tá? Você vai clicar aqui na descrição. Vai ter ali, seja membro. Vai ter algum botão ali, seja membro. Você clica que você vai ver que você também vai ter o curso completo de Matemática Básica para você assistir de onde você quiser. Olha a próxima questão aqui, ó. Um veículo de transporte de carga, trafegando 75 km por hora, roda 8 horas por dia e leva 10 dias para chegar ao seu destino, né? O destino final. Se o motorista aumentasse a velocidade para 100 km por hora e se trafegasse a 12 horas por dia, ele faria o mesmo percurso em... Tá aqui, né? Quantos dias? Então, é o seguinte, na primeira situação lá, você consegue entender que 75 km por hora, isso daqui quer dizer que a cada hora ele anda 75 km, tá legal? 75 km por hora. Significa que a cada hora ele se desloca 75 km. Só que ele anda durante 8 horas. Então, eu já posso pegar aqui, ó, 75 e multiplicar por 8. Ah, eu vou saber quanto que ele andou aí em um dia, tá? 8 vezes 5 vai dar 40, vão 4. 8 vezes 7, 56 com 4, 60. Então, 600 km por dia, tá? 600 km por dia. Só que ele trafega durante 10 dias até chegar no seu destino. Então, quando ele chega no seu destino, ele andou quanto? Ele andou 600 vezes 10, já que foram os 10 dias. E 600 vezes 10 vai dar 6.000 km, ou seja, 6.000 km fica o percurso que ele faz, tá? E agora, olha só, se o motorista aumentasse a velocidade para 100 km por hora, ou seja, ele tá indo mais rápido. Se ele tá indo mais rápido, ele vai chegar em menos dias. Se aqui ele chegou em 10 dias, eu não posso nunca marcar aqui, ó. A letra E, porque tá dizendo que ele vai chegar um pouquinho depois. Além dele andar mais rápido, ele trabalha mais horas por dia, tá? Então, daí você tem que diminuir bem a quantidade de dias aí. Beleza, o que eu vou fazer então? Olha só, 100 km por hora. Mais uma vez, 100 km por hora significa que em uma hora ele anda 100 km. Se ele vai fazer 12 horas, eu vou pegar aqui o 100 e vou multiplicar pela quantidade de horas que ele trafega, né, por dia. Então, eu tenho isso daqui. Fazendo essa multiplicação, fica fácil, né? Eu vou colocar aqui, ó, 1.200 km por dia. Tá legal? Daqui você já consegue ter um raciocínio lógico, ó. Se andando 600 km por dia, ele leva 10 dias. Se ele andar 1.200 km por dia, ele vai levar quantos dias? Obviamente, 5 dias. Se você não entendeu isso, o que você vai fazer? Você vai pegar lá o 1.200 km que ele anda por dia, vai multiplicar isso daí pela quantidade de dias, vou chamar X. Isso tudo tem que dar igual à distância que está o destino dele, que são 6.000. Então, daqui você tira que X é igual a 6.000 dividido por 1.200. Galera, questão simples de ser feita, tá? Se você não achou ela simples, é porque você está um tempinho sem estudar, tá? Então, ó, 60 dividido por 12 vai dar 5. 5 dias, tá? Então, se você está há muito tempo sem estudar, aí sim, você tem o direito de achá-la um pouquinho difícil, mas o que você tem que saber? Que ainda dá tempo. Para que dê tempo, né? Que o tempo fique otimizado e você consiga a sua posse em concurso público, você precisa estudar com vontade, estudar com consistência. Não precisa de curso. É claro que eu vendo o curso aqui, o curso vai acelerar o teu resultado, tá? Mas você não precisa dele. Você precisa estudar ali consistentemente. Estudando consistentemente, você vai chegar no seu objetivo, que é a aprovação. Eu tenho certeza disso. Vamos para a terceira e última questão de hoje. E a terceira e última questão de hoje está falando de porcentagem. Olha só. O preço final de um produto que custava R$409,00 após sofrer dois aumentos sucessivos, um de 6% e o outro de 8,5%, será em reais de aproximadamente... Vamos lá, olha só. Quando você aumenta alguma coisa em 6%, você vai pegar esta coisa aqui, no caso R$409,00, e vai multiplicar por 1,06. Da mesma maneira, se fosse 8%, seria 1,08. Já falei inúmeras vezes isso daqui no canal, tá legal? Então vamos lá. Vou pegar aqui o R$409,00. Ah, eu gosto de fazer por regra de 3. Sem problemas. Pode fazer, você vai encontrar o mesmo resultado que eu aqui. Só que como eu já faço muita regra de 3 aqui no canal, estou fazendo agora por esse jeito aqui, que você vai ver que ele também é tranquilo, tá? Quero aumentar alguma coisa em 15%. 1,15. Em 20%, 1,20. Em 9%, 1,09 e assim por diante. Aqui como é 6%, 1,06. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 6 vezes 9 vai dar 54. Então eu tenho 4 aqui, vão 5. 6 vezes 0 vai dar 0, com 5, 5. 6 vezes 4, 24. Multiplicar por 0, vou repetir aqui. Eu repeti não, vou colocar tudo 0. E agora sim eu repito, que eu vou multiplicar por 1. Então aqui é 9, aqui é 0 e aqui é 4. Então essa continha aí vai me dar 4, 5, 9 com 4 vai dar 13, vai 1, 3 e o 4 aqui. 2 casas decimais, ó. Eu multipliquei ignorando a vírgula, agora eu tenho que botar aqui 2 casinhas decimais. Logo eu tenho 433,54. Ou seja, 433 reais e 54 centavos. Só que agora eu preciso multiplicar por 8 vírgula, quer dizer, aumentar, né, 8,5%. E aumentar alguma coisa em 8,5% é multiplicar por 1,085. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 1,085. 1 vai ficar aqui, 0,8, 5. Vamos fazer essa multiplicação. Não posso esquecer que eu tenho minha vírgula aqui, ó. 5 vezes 4 vai dar 20, vão 2. 5 vezes 5, 25, com 2 que foi 27, vão 2. 5 vezes 3, 15, com 2 que foi 17, vai 1. 5 vezes 3, 15, com 1 que foi 16, vai 1. 5 vezes 4, 20, com 1 que foi 21. Agora por 8, ó. 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 5, 40, com 3 que foi 43. Vão 4. 8 vezes 3, 24, com 4 que tá lá, 28. Vão 2. 8 vezes 3, 24, com 2 que foi 26. Vão 2. 8 vezes 4, 32, com 2 que foi 34. Agora por 0. 0 vezes 4 vai dar 0. 0 vezes 5 vai dar 0. 0 vezes 3 vai dar 0. 0 vezes 3 vai dar 0. 0 vezes 4 vai dar 0. E agora por 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. E agora sim, eu somo tudo isso e depois eu vou analisar onde que a vírgula vai estar. 0. aqui eu tenho 7 com 2 vai dar 9. Aqui eu tenho 7 com 3, vai dar 10, vai 1. 1 com 6, aqui eu vou ter 7. 7 mais 8 vai dar 15. Não é isso? Isso, 15. com 4, 19. Então, 9 aqui, vai 1. 1 com 1, 2. Com 6, 8. 8 com 5 vai dar 13. Vai 1. Então, eu tenho aqui 1 com 2, 3. 3 com 4, 7. 7 com 3 vai dar 10. 8 com 3 vai 1. Eu tenho 2 casas decimais apenas. Se eu tenho 2 casas decimais apenas, eu ignoro 0,90. Então, eu tenho 470 reais e 39 centavos. Fica sendo letra D. Beleza, galera? Olha só, se você ficou comigo aqui até o final, eu preciso saber, né? Se você está estudando para esse concurso, até para que a gente possa trazer mais material para cá. Então, eu vou pedir para que você, nos comentários aqui, escreva o seguinte, ó. Concurso UFRJ. Escreve concurso UFRJ. O pessoal não vai entender nada que está escrito ali, mas eu vou saber que você chegou até o final. E, dependendo de quantos chegaram até o final, eu trago mais e mais questões desse concurso para cá. Tudo bem? Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o likezinho aí, verifica se você é inscrito e até a próxima.